A reunião ficará convocada para terça-feira, às 14h, para apreciação de duas matérias importantes, consideradas muito importantes para o momento atual, que é o PLS 52, de 2013, que dispõe sobre a gestão, organização e controle social das agências reguladoras e está designada a senadora Simone Tebet para que possa oferecer na próxima terça-feira o seu parecer, e também o senador Fernando Bezerra para apreciar as alterações que estão previstas em alguns dos projetos aqui da Lei 8.066, barra 93. Será o relator que eu espero também na próxima terça-feira que possa trazer o seu relatório para ser apreciado, discutido e votado aqui na nossa Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional. Eu creio que essas duas matérias são matérias importantes para o momento que o país atravessa, sobretudo no que tange a modernização da Lei 8.066, barra 93, que é uma lei de já há 23 anos, que regula as licitações e que tem sido um obstáculo ao longo dos anos para que os municípios, os estados e até o governo federal possam, primeiro, agir com agilidade e adquirir aquilo que desejam adquirir dentro de uma lei mais segura que possa proteger o Estado. Então, o espírito das alterações será nesse sentido. Eu espero e tenho absoluta certeza que o senador Fernando Bezerra, pela experiência que tem administrativa, conhece muito bem isso, ministro, prefeito lá da nossa Petrolina, que passou por essa administração e conhece bem profundamente isso, na teoria e na prática, possam nos oferecer um relatório bem contemporâneo, bem como a senadora Simone Tebb. Portanto, fica convocada para a próxima terça-feira, às 14 horas, para que nós possamos apreciar essa matéria.